Ela vem pro baile de shortinho pra exibir Baile de shortinho pra exibir Ela vem pro baile de shortinho pra exibir Baile de shortinho pra exibir Vale de short e o crazy bill Forming Spy, DJ Opus, Bindé Vale de short e o crazy bill Vale de short e o crazy bill Vale de short e o crazy bill Ela veio pro vale de short e o crazy bill pin this up everybody, contact the night Forming Spy, DJ Opus, Events Tchau, tchau.